Bom dia pessoal, só para relembrar, a gente começou a ver algumas correções de questões de provas. Então, a gente viu lá uma primeira questão, onde se pedia a hora legal da passagem meridiana, fizemos esses cálculos. Aqui temos o dado da hora média em Greenwich, a passagem meridiana. Fizemos também uma outra questão, onde se pedia a distância zenital estimada. Então, em função da latitude estimada, nós calculamos, baseado na hora média de Greenwich, às 14h29, calculamos a declinação. Então, com isso, encontramos um valor da distância zenital estimada. Então, aqui tem uma questão, onde ele fala que o Capitão colimou o limbo inferior do Sol, às 14h28, minutos e 13 segundos, hora média Greenwich. A gente havia calculado que a hora prevista para a passagem meridiana seria às 14h29, hora média Greenwich. Então, a gente havia calculado no início, que a hora prevista para a passagem meridiana, hora média Greenwich, seria às 14h29. Então, esse horário, às 14h28 e 13, foi o horário que o Capitão obteve lá maior altura e considerou para fazer os cálculos na passagem meridiana. Aqui, ele coloca, então, a altura instrumental, 61 graus, 46,7 minutos, considerando a altura do olho, na elevação do olho, 2,7 metros. E no início, lá da questão, ele colocou o erro instrumental, o erro instrumental negativo, menos 0,4 minutos. Nessa questão, ele está pedindo para calcular a altura verdadeira do astro. Aqui, no terceiro vídeo de navegação astronômica, eu fiz essas considerações sobre o cálculo da altura do Sol. Muito bem, foi dada, então, a elevação do olho, 2,7 metros. Então, a gente vem aqui na tábua A2, correção de altura, aqui no canto onde tem depressão, a gente vê lá, 2,6, 2,8, então, 2,7 está aqui nesse intervalo, valor de correção, menos 2,9 minutos. Essa questão é toda resolvida através dessa tábua de correção de altura. Então, temos aqui uma folha de cálculo, 15 de 4 de 2015, hora média de granite às 14, 28 minutos e 13 segundos, esse foi o horário da colimação, foi dado o erro instrumental, menos 0,4, altura instrumental, 61 graus, 46,7 minutos. Então, vimos lá, elevação do olho, 2,7 metros. Então, na tabela, consultamos a correção, menos 2,9. Então, com isso, podemos calcular a altura observada, que é a altura instrumental, mais ou menos o erro instrumental, dependendo do valor do erro instrumental. Então, como foi dado que é negativo, então, temos a altura observada, seria a altura instrumental, menos o erro instrumental, que é negativo, e ficaria, então, o valor da altura observada, 61 graus, 46,3. Já a altura aparente, é igual a altura observada, menos o valor da correção lá da depressão, que é negativo, sempre negativo a depressão. Então, vamos ter um valor de altura aparente, de 61 graus, 43,4 minutos. Agora, vamos ter que entrar novamente na tábua. Então, em função do período do ano e do língua observada, a gente vai entrar em uma dessas colunas. Então, foi dado lá aqui, a data 15 de 4 de 2015, então, abril, setembro. A gente entra nessa coluna aqui, com os dados da altura aparente. E aqui, limbo, inferior ou superior. Então, a gente vai entrar na coluna do limbo inferior. A gente vai ter aqui, a gente vai entrar com o valor de 61 graus, 43,4 minutos, que seria a altura aparente. A gente vê que tem essa faixa de valor de 56,59 a 61,50. Então, a nossa altura calculada, a altura aparente, está nessa faixa. Correção seria positiva, mais 15,4 minutos. Então, teremos aí o nosso valor da altura verdadeira, que seria a altura aparente, mais a correção de 15,4 minutos. Tendo o valor de 61 graus, 58,8 minutos. Então, a próxima questão nos pede justamente para calcular a latitude na passagem meridiana. Bom, sabendo o valor da altura, já temos, então, condições de calcular a distância zenital. Então, 90 graus menos a altura verdadeira, vamos ter a distância zenital de 28,01,2 minutos. Tendo, então, o valor da distância zenital, para que chegamos, então, ao valor da latitude meridiana, da passagem meridiana, nos falta saber o valor da declinação para esse horário da colimação. Então, a gente calcula o valor da declinação para esse horário, a data de 15 de abril, aqui nas páginas diárias. Então, vamos lá, 15 de abril. Às 14 horas, horário cheio, hora média e granite, a gente tinha o valor lá de 9 graus, 46,8 minutos norte. A gente vê que a declinação é crescente, certo? A gente vem aqui no rodapé, pega o valor de 0,9, que é o fator D, para fazer a correção lá nas páginas de acréscimos. Aqui nas páginas de acréscimos, na coluna de 28 minutos, então, a gente vai lá, onde tem V, o D, procura aqui 0,9, a gente vai ver que o valor de correção é 0,4 minutos, então, a gente vai somar, visto que a declinação é crescente. Teremos, então, esse valor, a declinação 9 graus, 47,2 minutos. Nós vamos ter aquela situação, certo? Declinação norte, latitude sul, que é o valor da distância zenital. Se a gente diminui o valor da declinação, a gente acha o valor da latitude. Então, pegando esses dois valores, temos 18 graus, 14 minutos sul, a latitude meridiana. E aí Obrigado.